Em outra cidade da região nordeste, a Polícia Civil cumpriu diversos mandados de busca e apreensão em uma ação de resposta aos crimes de homicídio e de tráfico de drogas ocorridos em Medina, no Vale do Jequitionha. E para conter o medo que tomou conta de quase todos no município, a operação foi objetiva e direta. Acredite, um homem confrontou os policiais e levou a pior sávio. Isso mesmo, Saulo. Essa operação conjunta da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, foi realizada nesta quarta-feira lá na cidade de Medina. A polícia informou que a operação teve o objetivo de combater crimes de homicídio e tráfico de drogas. Três pessoas foram conduzidas pela polícia para a delegacia e um homem teria tentado resistir à prisão da Polícia Militar. Ele acabou entrando em confronto com a polícia, acabou sendo baleado, ele foi socorrido, foi levado para o hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos e aí acabou morrendo. Quem nos traz mais detalhes a respeito dessa operação é o delegado da Polícia Civil, Danilo Fernandes, e também o tenente da Polícia Militar, Wesley Abreu. Vamos ouvir. A Polícia Civil e a Polícia Militar de Medina realizou uma operação integrada, visando o combate aos crimes de tráfico de drogas e homicídio. Durante a operação foram cumpridos diversos mandatos de busca e apreensão, culminando com a prisão de três indivíduos. Além dessas prisões, um indivíduo, durante uma abordagem policial, foi alvejado, sendo socorrido e veio a óbito no hospital. Foram realizados também a apreensão de drogas, dinheiro, materiais utilizados para a embalagem da drogas, arma de fogo e munições. As forças policiais, de forma integrada, ratificam o compromisso da segurança com a sociedade medinense. Os suspeitos que foram conduzidos pela polícia para a delegacia já se encontram à disposição da justiça. Eu volto com você, Saulo.